Música 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 Me tomaram passar um guarda Música 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 A auto-fimada para seguir, até o mesmo começo. Estou fora de todos. Não é, não é, não é, não é, não é. Oh my God. BRO O que é isso? Não! Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Ele está caindo! Ele está caindo! Ele está caindo! Pegue-se! Pega a mão Número 1, pega a mão Ele não está ficando aqui Ele está ficando muito grande Ele está me amando Ele está me amando Ele está ficando aqui Ele estava me amando Ele está ficando aqui O que é que eles estão indo? Eles estão deixando de ir embora Como você está? Ele está indo atrás? Ele está indo atrás? Ele está indo atrás? Ele está indo atrás Ele está indo atrás de onde? Não sei Ele está indo atrás oh eu não estou a pena agora o que está acontecendo? eu estou a pincar e eu estou a pincar aaa 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 As pessoas estão vendo, eu vou ver o que eles estão atrás O que há, Asan? Vamos lá, vamos lá, Asan Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, Asan Vamos lá, Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Márca descançou Muito bem E aí E aí E aí não 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 o que é isso? vocês dois? eles estão fazendo isso eles estão fazendo isso o que é? vamos lá, vamos lá uma pessoa vai embora vai embora eles estão lá atrás eles estão lá atrás eles vão lá atrás a gente vai lá atrás eu vou lá atrás o que é? é o que é? é o que é? o que é? a gente vai embora a gente vai embora eu estou lá atrás 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 o que é? ok, você foi lá atrás que é? não, eu não estou lá atrás Eu não consigo vergonha Eu não consigo vergonha Ele não consegue vergonha com o número 1 Não, não, não Não, não, não Vamos vergonha Ele está chegando muito longe Ele já está chegando Eu não sei se que eu quero dar Eu vou pegar isso Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Sim, não tem ninguém Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Agora vai Vamos pegar ele Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Ele vai pegar ele Então vocêbringen queimai Trhte neil Ele... Pan... Ele vai transactions Mas 60 instigas Cold to people Ele fica dentro do zone Dovendo do outro lado Não tem um tempo para ir lá Nades estão com as minhas Nades estão com as minhas Ele veio de frente Ele está aqui, ele está aqui Olha, tu! Se pegar as minhas minhas Se pegar as minhas minhas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele está chegando, ele está chegando Ele está chegando Ele estava lá Ele está em frente Ele está aqui Taxi Ele está aqui